Fazendo vale o sangue dos nossos Levanto os copos, um brinde pro real valor Minha mãe dizendo filho não arruma problema Pelo fato de eu ser um gladiador Tô com um pulso firme e bem determinado Bem além do que você tem imaginado Caminhos me fizeram se jogar No lip hop, lip hop Lip hop, você não conhece Desculpa falar, mas você pega o mic e só se esquece Esse é o trocadilho Eu aprendi a fazer isso, mano, para não ter que trocar tiro Não, tem que trocar tiro Na moral, agora eu sabe e não me inspiro Eu conheço hip hop e eu sou verdadeiro Aquele que você largou depois que você ganhou dinheiro Eu não me arrependo, eu repeti fazer dinheiro Agora não proceder Eu vou voltar para ele depois que eu ganhar você Aí amigo, o teu freestyle é fraco Sinceramente eu digo agora na tua cara, tu é um papo Vai voltar para ele, ô seu inseto Já voltou para as batalhas porque as músicas não estavam dando certo Mas vai avante Abandonou a batalha do Dante Eu nunca faria isso, meu parceiro, no flow Dos que saíram eu fui o único que voltou e fez um show Aí vai lá, não fala do que não sabe Porque você roda aqui em ignorância e já não cabe Ele voltou, tio, olha esse daqui é o delay E nas batalhas eu fui o único que não desandei Aí, na moral, no dom, eu faço música e também faço meu sonro Eu escuro achar o Joyce e o Pelabora Você é conhecido na aldeia como o cara que decora Mas você perder, roda tua cara, porra, agora você vai perder O cara que decora o seu mané E você é o cara que perde a linha quando fala da sua mulher Mas eu nem falei, ô seu bosta Você fez ataque clichê e eu mandei minha resposta Na moral, agora é um nocaute Eu vou jogar na sua cara, passa para o segundo round E aí, e aí, e aí Vamos pôr pras batalhas Vamos pôr pras batalhas, arrombado Tu, Pelé, Knut e Bonte do Desempregado Aê, o Beto que é belo Vai, vai, com o genocinho a maé Aí, parceiro, na moral, tu é ridículo, você é decorador e não foi que tá fazendo juiz ao seu título. Na moral, tá decorando essa rima, eu vi já você ali, mano, mandando. Tá decorando, tá decorando, eu tô respondendo tudo o que você tá mandando. Dá pra comparar, é só chegar e analisar. Chegar e analisar, mas é fazendo assim, você tá ligado, mano, que eu vou até o fim. Eu desempregado, você é sequela, desempregado e empregando os menor da favela. Se ele tá empregando ninguém, e o cristal e agora o resto vai além. Os mena da favela, esse que é seu argumento, primeira oportunidade, abandonou o movimento. Você toma vaia, você nunca foi na minha favela, do Atalaia. Porra, geral, sabe, tem playboy, eu pego quatro do zon pra vir aqui, animal, sou de Niterói. Na moral, no rejeito, eu vou colar na sua favela e vou chegar no máximo respeito. Aí, esse é o improvisado, essa lei tem que respeitar pra ser respeitado. Você vai chegando mais no respeito, eu vou chegar lá pra ser o at ganhando do mesmo jeito. Vem, mas tudo no conceito. A rima é pesada, você foi, Mike, pelo caminho estreito. Na moral, você não vagar do mesmo jeito. Isso que é freestyle é agora que não rejeito. Irmão, essa aqui é a levada. Eu te bato no toque, depois eu te bato na sua quebrada. Mas orgulho é comum, todas as tuas decoradas e não tem mais verso nenhum. Aí, amigo, na moral, é batalha de improviso. Mike, tá perdendo o juízo. Eu não tô perdendo o juízo. Isso é freestyle e agora eu agirizo. Na moral, permaneça. Você que é decorado, só que é de chifre na cabeça. Ai, meu Deus, o meu nome é Mike. Eu sou muito fraco, eu tô com força, agora eu vou tomar strike. Gastei minha decorada toda na primeira frase, eu vou perder. Eu preciso falar da Raze. Calma, 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 calma. Ele chegou! Ele chegou! Ele chegou! Ele chegou! Vai fazer só um pedido, o que eu também acho. Barulho, quem quer ver o terceiro? O Rode! O que eu também não começa, aquele pique. O Rode, o Cinturão. O que vocês querem ver? O Rode! O Rode! O Rode! O Rode! Se aqui lá de cima, você tá nos vendo rimar, DJ! O Rode! Se aqui lá de cima, você tá nos vendo rimar, DJ! O Rode! O Rode! O Rode! O Rode! O Rode! O Rode! Não vai fazendo o que eu, desculpa te falar, agora mano, o Tio se te arregaçou. Você não tem rima brava, não tem nada, eu tô sempre chegando aqui na minha mão improvisada. Algum momento eu falei, Azze, no freestyle eu sigo improvisando. Eu só falei que você tinha um chifre, parece que o corno tá se entregando. Eu até aconteceu isso, mas você tá em São Gonçalo, pé de chinelo. Eu vou roubar mina, tu falei, vai e leva pro castelo. Tá por retomando, na moral, vou fazer o freestyle sempre no instrumental. Leva minha mina, agora eu me aplico. Além de colho, o puto é talarico. É aproveitado, do mesmo jeito você vai ser cobrado. Aí parceiro, na moral, eu vou fazendo agora sempre um freestyle essencial. Eu faço uma rima sem caô, eu vou ser cobrado? Tu nem me ensina, o máximo é um cobrador. Um cobrador que é um trabalho digno, eu vou rimando agora que é o signo. Na moral, meu mano, essa aqui é a crack. Tem muito cobrador que tinha um sonho de virar do rap. Ô, tem certeza, eu vou fazendo agora o resto, mano. Você fala que beleza, eu vou fazendo aqui sem desespero. Só que o amigo digno hoje é apenas o seu enterro. Não, é o meu enterro. Mano, na moral, agora eu vou improvisar. Sabe por quê? Não é o meu enterro. Porque eu sou suco de fruta, amigo do senhor Omar. Ô, 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 ô. Aí, parceiro, esse é verdadeiro. Eu chego no freestyle, eu represento o Rio de Janeiro, ciclo de fruta. Eu vou fazendo tão feliz, todo mundo odeia o Cristo, só que a taxa não te quis. A taxa não me quis. Eu vou matando esse infeliz. E na moral, eu sou extraordinário. Perdeu no terceiro, foi taxado de otário. Sem escudir, sem não fazer barulho. Barulho com o doce, o Rio de Janeiro, lembrando que quem mata o primeiro vai dar para o outro. Na minha esquerda, Chance, na minha direita, Mike. Barulho que nessa batalha preferiu a regular freestyle, o DMC, Mike. Barulho da MC Choice. Boa!